Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você é novo, tá chegando agora, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, deixa o teu like porque o teu like é mágico e se quiser deixa o teu comentário também, tá certo? Bom, o nosso vídeo de hoje é uma amarração cigana, tá? É uma amarração cigana raiz mesmo. Ela é pra amarrar, pra unir, pra deixar o teu ser amado aí bem próximo a você, tá? Pra ninguém interferir principalmente no teu relacionamento. Então é bem simples. Vocês vão precisar de uma maçã, tá? Procurem comprar, se vocês encontrarem aquela maçã maior, né? Mais bonita, eu não encontrei por aqui uma maçã bonita. Então comprem a maçã mais bonita que vocês encontrarem, tá? Daí vocês vão fazer um corte em cruz, tá? Ó, vai ficar uma aberturazinha aqui. Não é pra chegar até o final, tá? E outra aberturazinha aqui, ó, tá? Acho que vocês conseguem ver. Daí vocês vão precisar de um papelzinho e vocês vão colocar o nome, tá? Do ser amado de vocês embaixo. Então vamos lá. Frederico Silva e eu sou a Francisca Silva. Então o nome do ser amado embaixo, o nome de vocês em cima, tá? Só uma vez. Essa aqui não precisa escrever mais. Dobra, tá? Trazendo pra você. Uma. Duas. Três vezes. E aí vocês vão encaixar aqui nessa abertura que vocês fizeram na maçã, tá? Se precisar, pega a faca que é mais fácil pra... Ó lá. Tá? Encaixa aqui. Tá lá. Na sequência, vocês vão colocar aqui, ó, um pouquinho de açúcar, tá? Pode ser o açúcar branco, pode ser o açúcar cristal, só não pode ser o açúcar mascavo, tá? Colocou aqui. Ah, temos mais um passo antes. Uma fitinha cor de rosa, tá? Então antes de colocar a maçã aqui, vocês vão amarrar com a fita. Passam com bastante calma, tá? Com bastante tranquilidade, com os pensamentos positivos, firmando aí teu amor próximo a você, tá? Teu amor com você, né? Tudo dando certo na relação. Tendo uma relação de bastante amor, de bastante entendimento, de bastante união, tá? De bastante compreensão. Não pensem no negativo. Só pensamentos positivos aqui, tá? Então vocês vão amarrar. Claro, aí vocês vão fazer com calma. Façam o lacinho bem bonitinho, tá? Vamos tirar esse excesso de fita. Daí a gente vai deixar no prato, tá? Então tem o açúcar aqui embaixo e a maçã aqui. Vamos precisar de duas velas, tá? E tem que ser cor de rosa. Se vocês não encontrarem de jeito nenhum, usem a branca. Mas o ideal é que seja uma vela cor de rosa. Duas, na verdade, tá? Porque uma aqui vai representar você e outra vai representar o teu ser amado. Então fixa essa vela aqui no prato. Quanto mais juntinho você conseguir colocar, melhor, tá? Então, as duas velas fixas. Eu não vou acender porque eu só estou demonstrando pra vocês, tá bom? Bom, fica assim, tá? Agora vocês vão precisar de um ou de três incensos de verbena. Vão acender aqui ao lado do prato, tá? Se acharem, né? Se for difícil achar esse incenso, vocês procurem alguma essência que tenha a ver com o amor, tá? Pode ser de rosa, se vocês encontrarem também. Bom, acendeu? Acendam as velas e façam os seus pedidos, tá? Peçam aí pra força dos ciganos, pra força do clã das ciganas do amor, pra que essa magia, pra que esse feitiço de amor seja concretizado, tá? Peça aí que o teu amor fique unido a você, fique amarrado a você. Peça todos aqueles sentimentos bons que eu falei pra vocês, união, parceria, companheirismo, muito amor, muito entendimento, fidelidade, tá? Peçam aí tudo que vocês querem do ser amado de vocês, tá certo? Então, acabou de queimar isso aqui, o restinho da vela é lixo e a maçãzinha vocês podem entregar aos pés de uma árvore, no lugar limpo, né? Como a gente sempre explica aqui, no lugar bonito. Se não tiverem essa possibilidade, enterrem num vaso de plantas bem bonito da casa de vocês, tá bom? O restante é lixo, tá? Se quiserem tirar a fitinha, tá? Pra enterrar, podem tirar. Bom, é isso. Não tem lua, tá? Não tem dia certo, claro. Bom, se puderem fazer em qualquer lua, menos na lua minguante, é melhor, tá bom? Especialmente na lua cheia tem mais força, mas essa amarração funciona em todas as outras luas. Tá certo, pessoal? Bom, esse foi o feitiço de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!